Desculpe, desculpe. Desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Eu vou fazer isso para sempre. Bem, está chegando agora? Eu gosto de animar, mas não gosto de animar. Eu gosto de animar. Eu gosto de animar. Ah... é um animal. Isso significa que não é só assim. Eu gosto de animar. Eu gosto de animar. Ah, eu gosto. Eu gosto de animar. Como é que você pode触á-lo com os animais, você pode fazer algo muito bom para a animais. Não é só crianças. Eu acho que você não conhece os animais de animais. Eu acho que é uma coisa mais rápida, então eu acho que é muito difícil de sair daqui. Me também não posso ficar aqui, não sei como... Eu acho que é uma coisa que eu quiser. Ah, eu acho que é uma coisa que eu falo aqui. Obrigado! Eu acho que isso vai ficar bem aqui, eu acho que não esqueça de deixar isso. Sim, sim. Né, tem tempo? É um tipo de sensação que ainda não falamos. Sim, não é? Ok, vamos lá. Acho que é um dia de tarde. É isso aí. Eu acho que está muito ruim na empresa. Eu estava muito cansado antes, mas... É verdade. Eu não sei se você está com isso. . Bem, com vários estudos... Vamos fazer um peço... Temos gente... . Isso mesmo... . . Bem, enfim... . A gente vai lá. A gente vai lá. Bem, acho que é isso. Bem, vamos lá. A hora também tem tempo. Vamos lá. Acho que é um pouco triste, mas... vamos lá. Não? Tchau. 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 Eu sou um homem que me deixei de fazer um pouco. Eu sou um homem muito triste. Eu não vou deixar de ficar com isso. Mas eu não vou deixar de ficar com um trabalho. Não vou deixar de ficar com um trabalho. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?